Você entrou no apartamento que você estava namorando online há dias, certa de que aquela seria a casa da sua vida. Tinha tudo que você imaginava, o banheiro reformado, os dois quartos e até o andar alto. Mas quando você entra lá, alguma coisa te diz que você não deveria tomar aquela decisão agora. Diz que está tudo perfeito demais, mas que por algum motivo aquela ainda não é a casa. Você acreditaria no que você está vendo ou no que você está sentindo. Antes de aprender a ser uma pessoa orientada por dados e fatos, eu aprendi a ser uma pessoa intuitiva. E todo mundo nasce com intuição, que é aquele poder de saber se um caminho vai ser o mais correto ou não, mesmo sem saber o que vai acontecer lá na frente. Só que aos poucos a gente é desencorajado a usar esse poder. A gente percebe que o mundo é muito duro, muito analítico e a gente vai deixando essa intuição de lado. Afinal, como a gente vai tomar decisões importantes de vida levando a intuição em consideração? Já pensou o que as pessoas diriam? O que seu chefe diria? O que eu posso dizer é que a partir do momento que eu consegui destravar a minha intuição, eu descobri um potencial dentro de mim que eu não sabia que existia e que acabou me levando a lugares incríveis. E estar aqui hoje fazendo esse TEDx, sem dúvida, é parte disso. Intuição, no sentido literal da palavra, significa o ato de pressentir, discernir ou sentir coisas que você não precisa exatamente de raciocínio lógico ou análise para saber o resultado final. É como se a sua mente conseguisse te dar algumas respostas imediatas e super pertinentes, sem saber exatamente por que ela está sugerindo aquilo ou o que vai acontecer depois. Um dos momentos mais decisivos da minha carreira foi quando eu tinha acabado de me formar. Eu estava naquela fase super louca de pós-formada, super procurando um emprego fixo, fazendo um monte de processo seletivo, mas todos eles sem sucesso. Na época eu ficava fazendo muitos frilas, só que frila sempre me causou muita ansiedade, porque eu nunca sabia quando eu ia estar trabalhando e também não tinha tantas conexões assim, né, início de carreira. E aí eu consegui um contrato de seis meses, um contrato temporário numa empresa que eu sempre sonhei em fazer parte. Era tipo empresa dos sonhos. Eu fiquei nessa empresa durante seis meses e no final desse contrato a minha chefe da época me ofereceu a tão sonhada vaga fixa. Só que eu disse não. Eu disse não e eu preferi voltar pra empresa que eu fazia parte anteriormente pra continuar fazendo frila. Na época eu não sabia muito bem porque eu tinha tomado essa decisão, só sabia que era mais certa. Escutei opiniões bem fortes de amigos e pessoas próximas que também não entenderam porque eu fiz aquilo, mas a verdade é que eu também não tinha entendido direito. Só que quando eu voltei pra essa outra empresa pra continuar fazendo frila, abriu uma vaga lá que tinha tudo a ver comigo. Eu fui indicada pra fazer o processo seletivo, acabei passando e três meses depois eu estava empregada, ganhando mais do que eu ganharia na outra vaga e fazendo uma coisa que era muito, muito nova pra mim. Depois esse novo se transformou em vários outros novos e no meio do caminho eu descobri o poder das redes sociais. Com esse conhecimento eu criei o meu canal no YouTube, eu conquistei sonhos que eu nem sabia que eram possíveis, eu nem sabia que poderiam existir e eu também consegui um emprego que nem existia na época que eu me formei. E tudo isso porque eu decidi quebrar a promessa que eu fiz comigo mesma de agarrar um emprego fixo quando eu visse um. Mas será que eu tenho o poder de prever o futuro? Será que eu sou uma pessoa especial dentre as mais de 7 bilhões de pessoas no mundo? O psiquiatra Carl Jung afirma que todo mundo tem a sabedoria e o conhecimento que precisa dentro de si. Acontece que essa habilidade de prever o futuro, ela vem da reflexão, do autoconhecimento e até da habilidade de ver e reconhecer padrões. Eu sempre fui uma pessoa super observadora de outras pessoas, desde criança. Eu gostava de perceber como as pessoas se comportavam diante de um assunto mais leve, de um assunto mais pesado, de uma situação triste e eu posso dizer que uma das grandes ferramentas para exercer a minha intuição é sem dúvida perceber o outro. Mas é muito importante dizer que eu passei pouquíssimo tempo da minha vida me percebendo. Ao longo do tempo eu fui tendo acesso a mais pessoas e mais histórias e o que eu percebi é que o meu vício em leitura ainda na infância e na adolescência me ajudou muito a aumentar minha bagagem de referência, conhecer novas histórias, novos personagens. Quantas histórias não existem num consultório médico, na recepção de um salão de beleza? Eu posso dizer que eu parei para ouvir várias dessas histórias e essas pessoas e posso dizer também que eu deixei de ouvir várias delas e que isso faz parte do processo. Os cientistas afirmam que o nosso cérebro é uma grande máquina de previsões. O tempo inteiro comparando as nossas experiências atuais com as nossas experiências passadas. Eles chamam isso de estrutura de processamento preditivo. Mas existe um abismo enorme entre você ter uma boa intuição e ter a coragem de usar ela. E eu posso dizer que essa coragem de usar a intuição ela vem muito da autoestima e do autoconhecimento. A minha grande virada de autoestima foi quando eu decidi parar de alisar o meu cabelo, depois de 13 anos de alisamento. Na época era porque eu estava cansada mesmo do cabelo, queria mudar um pouco de visual, mas é uma fase da nossa vida em que a nossa autoestima fica lá no chão. Você não sabe como seu cabelo vai ficar depois, você não sabe se as pessoas vão te aceitar daquele jeito. E eu precisava buscar em outras pessoas o apoio que eu precisava para seguir em frente. Nessa busca, muito através da internet, eu conheci pessoas como a criadora Nathalie Neri, por exemplo, e através dela e outras criadoras de conteúdo, eu comecei a sentir que eu de fato pertencia e que eu não era a pessoa errada no meio que eu convivia. Definitivamente, era o meio que estava errado. E com essa sensação de pertencimento, eu tive coragem para me abrir para várias coisas novas e no meio do caminho eu encontrei a terapia. Às vezes a gente acha que intuição é uma coisa mágica, mas mágico mesmo é você ter a coragem de se aceitar, de se abrir, se desconstruir. Na minha vida profissional, eu passei a confiar mais no meu taco e a interpretar dados de uma forma muito diferente. Trabalhando com redes sociais que são super rápidas e pulsantes, é muito comum você receber um relatório cheio de número, você olhar e perceber que, bom, vou direcionar os meus esforços para a rede que está performando mais. Mas a gente nunca pode esquecer que no caso de trabalhos com comunicação, com criação de conteúdo, a gente está falando de pessoas, esses números são pessoas. E a gente precisa buscar a conexão com pessoas também. Eu acredito muito que para de fato criar, impactar e inovar, a gente precisa exercer esse lado da nossa intuição sem nunca esquecer que na outra ponta são pessoas que também estão em busca de se conectar e conectam através do sentimento. Outra ferramenta que eu acho muito importante para exercer intuição e que eu uso muito e o meu autoconhecimento é a solidão e o silêncio. Eu amo ficar sozinha desde criança. Eu sei que isso é muito difícil para várias pessoas, mas para mim o silêncio e a solitude são formas de me ouvir, de estar só com os meus pensamentos e não com os pensamentos das outras pessoas. É de escutar a música que eu quero, é de ver o filme que eu estou afim. E eu gosto de ficar sozinha desde muito cedo, desde quando minha mãe saía para trabalhar e eu ficava fazendo as minhas dancinhas feias em casa. E aí sabendo de tudo isso, eu queria voltar na história do emprego fixo que eu neguei. Durante muito tempo eu aleguei que eu não tinha entendido muito bem porque que eu tinha tomado aquela decisão, só sabia que existia um caminho que faria mais sentido para mim. Mas tendo esse conhecimento eu percebi que eu desconstruí o pensamento mais pulsante que era o de ter um emprego fixo e fui dando espaço a outros pequenos pensamentos que surgiram ao longo do tempo. Bom, eu demorava duas horas para chegar nesse emprego e por mais que eu amasse ele, a rotina vinha sendo muito pesada. Eu também gostava do departamento, mas eu sabia que eu gostava de fazer outras coisas, então eu tinha medo de me vincular mais profundamente àquele departamento através de um emprego fixo e de repente fechar as portas para coisas que eu gostaria mais de fazer. E eu também, a minha personalidade, ela fica mais feliz em lugares menores. Lá era um departamento muito grande e eu gosto de participar de projetos e processos de comunicação do início ao fim. Eu, apesar de não conversar sobre isso com ninguém, eu pensava nisso o tempo inteiro, nessas duas horas de caminho entre baldeações, eu pensava muito nos contras. Mas o pró que era o de conseguir uma vaga fixa era sempre mais forte, porque esse era o objetivo final. Só que quando minha ex-chefe me ofereceu a vaga fixa, a minha cabeça, ela uniu todos os pensamentos ao mesmo tempo e percebeu que eu estava direcionando a minha prioridade para o lugar errado. A minha prioridade poderia ser ter um emprego fixo fazendo algo que eu gosto muito e não apenas ter um emprego fixo. E aí veio o não. E eu também queria voltar na história do apartamento que eu falei. Eu sou carioca, mudei para São Paulo e eu não consigo imaginar a minha carioquice vivendo num apartamento que não bate sol direto. Então quando eu entrei no apartamento ele de fato era perfeito, mas a minha cabeça deve ter feito essa navegação e lá no fundo pensado, mas cadê a minha frestinha de sol forte direto? Eu não aluguei o apartamento e depois fui muito mais feliz em outro lugar. Mas dá medo, né? Dá medo porque a gente não sabe o que as pessoas vão pensar se a gente falar, nossa, eu tomei essa grande decisão baseada na minha intuição. Eu sempre tive medo de parecer uma pessoa passional demais até entender os processos lógicos que a minha mente fazia e entender que o meu maior diferencial é me apegar a dados e fatos enquanto eu uso a minha bagagem de referências pessoais para tomar grandes decisões. O meu canal no YouTube ele se chama de mudança. Ele é um canal que fala sobre casa, sobre a complexidade da vida adulta, sobre a busca de independência. E essa decisão de compartilhar os meus processos e as minhas histórias no meu canal de YouTube me fez conhecer novas pessoas, ouvir novas histórias e aumentar imensamente a minha bagagem de referências. A sua vida, as suas histórias, as suas referências são o que você precisa para usar como ferramenta para destravar o seu potencial criativo. Se escute, se conheça e não esqueça de tomar sol. Obrigada.